Este acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira na PR-180 entre Francisco Beltrão e Marmeleiro, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual. Nesta imagem, flagrada por câmeras de monitoramento de uma empresa, mostra o momento exato do tombamento da carreta com placas do Paraguai. Ela transportava bobinas de papel. O caminhão saiu do município de Três Barras, em Santa Catarina, com destino à Foz do Iguaçu, quando uma das cintas que prendia a carga acabou se soltando, provocando o acidente, felizmente sem vítimas. Segundo informações, o caminhão transportava aproximadamente 25 toneladas de carga.